Eu sou leão da barra tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouvi Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou um nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de goza Eu sou vitória Eu sou vitória Eu sou vitória